Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Nesta edição, o bate-papo é sobre compras online. Vamos conhecer a história de um comprador frequente e aqui no estúdio, um advogado tira dúvidas sobre o assunto. Nas decisões da corte divulgadas na semana, tem uma sobre planos de saúde. A operadora pode vender carteira de serviços para outra, desde que não prejudique o consumidor. Em outra decisão, a segunda turma entendeu que o casal que criou o neto e dependia dele financeiramente, terá direito a receber pensão por morte. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Uma operadora de plano de saúde pode vender para outra empresa o direito de prestar serviços médicos e hospitalares aos clientes, desde que não prejudique os direitos do consumidor, como reduzir a rede credenciada. A decisão é da terceira turma. A Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde entrou na justiça contra a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Golden Cross e a Unimed Rio. Segundo a associação, a transferência de carteiras de clientes da Golden Cross para a Unimed Rio não manteve a mesma rede credenciada. Por isso, pediu que a Unimed continuasse com a rede da Golden Cross ou que fosse cancelada a transferência dos planos. O Tribunal Regional Federal de Recife entendeu que a transação foi normal. A associação recorreu ao STJ. Para os ministros da terceira turma do STJ, a venda das carteiras de plano de saúde é possível e legítima, desde que a nova operadora mantenha as mesmas condições contratuais vigentes na data da transferência e a mesma rede de serviços credenciados, sem limitar direitos ou causar prejuízos aos beneficiários. O advogado Hugo Almeida explica que essas regras estão previstas pela ANS, pelo Código de Defesa do Consumidor e pela lei. Essa transferência, se ele contratou certo tipo de plano de saúde que garantia a ele certos exames, certos médicos, internação, exatamente daquela forma deve ser mantido, não pode sofrer alteração. Para haver alteração, tem que ser avisado com 30 dias de antecedência, justamente para dar oportunidade a ele de procurar outro plano, outra operadora. O ministro relator Marco Aurélio Belize entendeu que a transferência das carteiras da Golden Cross atendeu às exigências legais, mas considerou que eventuais violações aos direitos dos consumidores citados pela associação deveriam ser analisadas caso a caso em ações individuais. Um casal que criou o neto como filho e dependia dele financeiramente, terá direito a receber pensão por morte. O recurso do casal foi analisado pela segunda turma, que modificou a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. No caso analisado, a criança ficou órfã aos dois anos de idade, por isso foi criada pelos avós. Depois de adulto, o neto se tornou responsável pelas despesas da casa, mas ele morreu em 2012. Por conta disso, o casal pediu junto ao INSS pensão, o que foi negado. Os avós então procuraram a justiça e em primeira instância o pedido foi aceito, mas o INSS recorreu. O relator do caso no STJ, ministro Mauro Campo Belmarques, considerou que apesar de os avós não serem dependentes legais do neto falecido, foram eles que realmente exerceram a condição de paz do segurado. Por isso, os ministros votaram por conceder o benefício ao casal. A decisão foi unânime. Você já fez uma compra pela internet, mas o prazo para entrega não foi cumprido? E aí, o que fazer, hein? Isso é o que você vai conferir no Minuto do Consumidor desta semana. No STJ Entrevisto, um especialista vai falar sobre improbidade administrativa. E no programa Antes e Depois da Lei, o assunto será a assistência judiciária gratuita, entre outras coisas. Você vai saber quem tem direito a esse benefício. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a programação da Rádio Justiça 104,7 FM Brasília e acessando a nossa página na internet. No próximo bloco, eu recebo um convidado para falar sobre compras pela internet. Cuidados e orientações. Eu volto já! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Não precisa enfrentar trânsito, disputar vaga no estacionamento, fila para pagar a compra, ou seja, comodidade e facilidade são dois dos fatores que fazem crescer o volume de compras online. Entretanto, é preciso ter cautela para evitar prejuízos. Comigo aqui no estúdio, hoje o advogado Walter Moura, diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor Brasil. Seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Obrigado. Olha, antes da gente começar a responder as perguntas, vamos conhecer a experiência de um consumidor que fez compras e faz, continua fazendo pela internet. Vamos ver. As lojas preferidas do Tiago são aquelas que não fecham nunca e que fazem parte do chamado e-commerce, o comércio eletrônico. Ele adotou o computador para fazer compras também por uma questão de comodidade. Eu não preciso de me deslocar até o local para poder comprar. Eu fico no meu computador, aperto o botãozinho, ou no meu celular, aperto o botãozinho, a coisa que eu quero, e daqui a alguns dias ela está aqui em casa. Por ser tradutor, ele compra muitos livros em lojas virtuais japonesas. Mas não é só isso. Meu iPhone eu comprei de lá, meu Nintendo DS, meu videogame portátil eu comprei de lá. Os jogos mesmo eu compro lá, eu compro nas lojas, na loja virtual. Meu computador eu comprei lá, meu tablet, minha caixa de som. Comprar em lojas virtuais caiu no gosto do brasileiro. As vantagens são muitas, de acordo com uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. Metade dos entrevistados alega que os preços na telinha são melhores. 33% disseram que economizam tempo. 23% citaram como vantagem a facilidade para pesquisar produtos e comparar preços. E 19% o fato de poder comprar a qualquer hora. A pesquisa mostrou ainda que 93% das pessoas que compram online usam a internet há mais de três anos. A segurança de um site associada à experiência positiva da compra é um dos principais motivos para a fidelização. Ou seja, se a pessoa compra e não tem problemas, ela se torna um consumidor habitual. Os sites hoje que querem realmente se firmar no mercado, eles querem mostrar a maior idoneidade possível, como políticas de segurança, privacidade, vários depoimentos, inclusive uma ficha, digamos, limpa no reclame aqui, ou que se ele tenha reclamações, mas o índice de satisfação for maior, então isso é maravilhoso para o site e-commerce. E, consequentemente, dá uma segurança para o consumidor poder comprar tranquilo. As empresas mais conhecidas, as empresas tradicionais, elas oferecem um serviço de maior qualidade e com maior segurança. E, com certeza, o consumidor efetando as compras nesses sites, dessas empresas, com certeza o risco de cair num golpe é bem menor. Nessa relação de consumo, existem regras, principalmente em caso de arrependimento. No Superior Tribunal de Justiça, ao julgar um processo que discutia a legalidade de multa aplicada à empresa, por impor cláusula contratual que responsabilizava o consumidor pelas despesas de devolução, os ministros da segunda turma ressaltaram que todo e qualquer custo em que o consumidor tenha incorrido deve ser ressarcido para que ele volte à exata situação anterior à compra. A decisão foi com base no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Nele, a regra é de que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Já no parágrafo único, a regra de que os valores eventualmente pagos a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos de imediato monetariamente atualizados. Tiago nunca se arrependeu de uma compra, mas já recebeu um livro com a capa rasgada. O representante deles aqui veio aqui, pegou o livro para mim, trouxe o livro que eu queria, o intacto, a versão do livro que eu queria intacta, e eles pagaram toda a devolução do livro para mim. O Tiago conseguiu resolver o problema do livro com a capa rasgada, mas tem muita gente com queixas ao fazer compras pela internet. Descumprimento de prazo de entrega, objeto com defeito e até produto não entregue. E aí, Walter, o que fazer? Bom, nós temos um mercado novo. Nós temos a mesma relação de compra e venda, que era feita dentro de um estabelecimento comercial, em que você tateava, manuseava o produto, verificava ali na própria loja, com acesso direto ao vendedor, para saber se ele tem as qualidades esperadas, fazia até um teste e levava para casa. A regra trazida em 1990, com o Código de Defesa do Consumidor, quando não havia a internet com essa pujança comercial que nós enxergamos hoje, ela é aproveitada, como fez o STJ, muito bem para o comércio eletrônico, para o meio virtual. No comércio eletrônico, nós temos o desaparecimento do produto que você vai comprar. E você fica naquela angústia do que vai chegar na sua casa e, pior, se vai chegar na sua casa. Então, tu colocasse muito bem, existem esses problemas que estão vinculados a um problema de logística, no Brasil, que nem tudo funciona just in time, no tempo correto e programado. Tem o problema de cobrança indevida, tem o problema de você não se comunicar diretamente com o vendedor e você tem diminuído a sua confiança. E tem um outro problema que são os fraudadores, que são pessoas que estão do outro lado, se valendo do anonimato, que é a cara da internet, é exatamente você se esconder, é a face que a internet lhe dá para fazer fraudes. O consumidor, realmente, ele precisa de cautela para vencer esses obstáculos e conseguir valorizar seu dinheiro na pesquisa, mas receber tanto por tanto o que ele pagou. Vamos para a nossa primeira pergunta? É do Juarez. Em caso de compra em site supostamente clonado, como proceder? Quem responde? Bom, esse é um dos casos mais infelizes que o consumidor pode se deparar. Ele não vai identificar, quem clonou é um fraudador, ele comete um crime. A não identificação da pessoa, ela vai gerar uma reclamação que vai cair no vazio, ela vai ser extinta por falta de intimação ou citação do réu, se a gente estiver falando, por exemplo, de um processo judicial. E no caso do PROCON, eu vou multar a quem? No caso do inquérito, se eu for para a polícia, eu vou investigar quem? Então, quem eu vou procurar? Eu vou buscar todos os dados que estão disponíveis online, não havendo ninguém do outro lado, eu vou fornecer o endereço eletrônico e de repente fazer um print screen, uma impressão da tela de todos os dados e vou levar uma autoridade policial, porque existe aí violação a crimes contra o consumidor. Pouca gente sabe, mas o Código Defesa do Consumidor também dispõe sobre crimes contra o consumidor. E isso vai ser de responsabilidade da autoridade policial e também do PROCON. Isso é uma matéria de investigação policial ou administrativa para identificar quem é esse fraudador. Lembrando que é bom reclamar, porque aí você evita que outras pessoas caiam no mesmo golpe. Nossa próxima pergunta é do Rafael, meu xará. Qual o valor máximo para uma compra em um site internacional sem tributação? O envio é tributado ou só o produto? Nós temos uma legislação de 1980 que isenta entre particulares, ou seja, se o vendedor na internet for uma pessoa física e o comprador for pessoa física, as compras, os valores feitos até 100 dólares são isentos por legislação brasileira. Houve uma discussão da Receita Federal reduzindo isso para 50 e o frete tem que estar incluso nesse valor. Fora esta situação, todas as outras são tributadas. E a alíquota vai depender do produto, nós vamos ter a incidência do imposto sobre importação. E essa tributação, ela não está muito clara para o consumidor. O grande ponto é, e se eu não sei que estou comprando algo importado? E aí fica aquele risco, você muitas das vezes compra algo que não sabe que está sendo importado e você fica sujeito sim ao risco de que a Receita Federal venha a apurar aquele fato como tributável ou não. Aí existe um campo de risco ainda do consumidor. Para se precaver, antes de comprar, você deve endereçar essa pergunta ao vendedor, porque a responsabilidade é dele de me dar a informação. Pelo Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores têm que ser transparentes e dar todas as informações aos consumidores. Agora, Walter, vamos lá. Eu comprei um produto, não gostei ou quero trocar. Quem é que paga a taxa de devolução? Eu pago e depois sou reembolsado? E outra, há uma diferença do arrependimento e da troca com relação ao prazo? Vamos lá. Nós temos no Código de Defesa do Consumidor um chamado período de reflexão, que foi até chamado na reportagem onde se falou dos períodos do Tribunal de Justiça, que ele não está dizendo se você quer trocar ou se você não gostou. Ou seja, o motivo pelo qual você, em sete dias do recebimento efetivo da mercadoria ou do serviço na sua residência ou no seu computador, quando você tem esses sete dias, seja porque ficou pequeno, seja porque você não gostou, você tem sete dias para devolver. O reembolso na taxa de devolução é por interpretação do que está escrito no Código de Defesa do Consumidor e dos nossos tribunais, o custo para a devolução é de quem recebeu o dinheiro. Se foi uma empresa administradora de cartão de crédito, se existem intermediários para fazerem boletos ou se é o vendedor, o que me interessa é que eu tenho que ter o estorno na minha conta. Se eu identificar para quem eu paguei, é aquele recebedor quem vai ter que me devolver a parcela, tanto por tanto. Inclusive, se eu paguei setenta reais há quatro meses, eu não tenho que receber só setenta reais. Eu tenho que receber setenta reais com correção monetária e juro. E mais, se eu tive que pagar, se eu paguei setenta reais e tive que expedir esse produto, por exemplo, o livro, por correio e isso me deu um custo de onze reais, ou seja, setenta mais onze, oitenta e um, eu tenho que receber, não são só os setenta, eu tenho que receber setenta mais onze, oitenta e um reais. Vamos para a próxima pergunta? Da Fabiana, se fui vítima de estelionato numa compra pela internet num site localizado em outro estado, onde é competência para representação criminal? Bom, essa matéria, ela tem sido interpretada no tópico de internet, vai depender muito do crime, vai depender muito do tipo penal, mas é o foro da vítima. A vítima, onde ela reside, ela vai registrar essa ocorrência e vai adotar as providências, por exemplo, de representação, as iniciativas de eventual ação penal ou de representação vão ser no domicílio da vítima. A legislação penal também não mudou, mas ela tem sido interpretada em favor da vítima de fraude na internet. Isso é possível. Temos mais uma pergunta. É da Fabiana, lá de Divinópolis, Minas Gerais. Adquiri um curso online de preparação para concursos. Tive várias dificuldades. Tem o direito à devolução do valor gasto, mesmo passando do tempo previsto em lei? Em matéria de reclamação posterior, muito provavelmente, se ela já perdeu isso há muito tempo, ou seja, mais de sete dias ou mais de trinta ou noventa dias, que é a aplicação de outro dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, e isso não dá para a gente aprofundar, não há guarida legal. O judiciário, muito provavelmente, não vai dar proteção para ela. A exceção é que, normalmente, você conta esse prazo do dia em que você tomou conhecimento de que houve a falha. Então, às vezes, eu compro um equipamento pela internet, o equipamento já passaram sete dias que eu estou me utilizando, mas daqui a noventa dias que eu estou usando, ele simplesmente para de funcionar. Os prazos para reparação e troca, que é de outro dispositivo, eles vão se contar, não é dos sete dias, eles vão se contar exatamente do dia que eu tomou conhecimento. E os fornecedores têm brincado com esses prazos, dizendo que a nossa garantia de consumidor é só sete dias, tem que ficar atento. A garantia de sete dias é para a devolução dessa venda fora do estabelecimento. Os outros prazos contam-se, normalmente, mesmo se a venda for online. Eu vou ter 30 ou 90 dias para pedir a troca ou devolução de produtos defeituosos. Walter, mostramos aqui, durante a reportagem, também esse bate-papo, que o e-commerce cresceu no país. Qual a dica que você dá para o telespectador para evitar cair em fraude para a gente finalizar? Bom, o decreto que eu mencionei e toda a legislação que tem sido colocada, e até os manuais, hoje nós temos manuais e temos também cartilhas de como você seguir. Os PROCONs têm disponibilizado cartilhas. São três palavras, cuidado, cuidado e cuidado. A comodidade, ela dá uma certa facilidade para que a pessoa caia em fraudes. Sites muito bonitos, sites clonados, que tem a imagem perfeita de um site que você, na verdade, está capturando uma senha de cartão de crédito. Então, o primeiro ponto de cuidado é você conferir, se possível, se aquele site corresponde à origem do site. Isso você faz navegando em várias abas, porque os sites fraudulentos, normalmente, eles não têm todas as abas de um site perfeito. Segundo, se você não conhece aquele fornecedor, e como que eu conheço um fornecedor? Normalmente, é pelas avaliações. Você pode ir para pontuações, a reportagem falou no reclame aqui, existe o PROCON da sua cidade, você também pode procurar a base do Ministério da Justiça, da Senacom. Você vai ver lá se o site é reclamado. Se ele é reclamado, fuja dele. Em outra, você, além da avaliação, o último aspecto que você tem que ficar atento é prefira as compras seguras. Se você já se certificou que o site existe, e às vezes não custa nada ligar num telefone físico, ou ver se o endereço existe do fornecedor físico, você deve ter muita cautela para imprimir e salvar todas as telas da operação. Você salva aquelas telas e arquiva, e se certifica de que, no pagamento, tente usar os modos seguros, porque eles vão, às vezes, fazer um seguro na sua compra. Essas são as cautelas mais comuns. Bom, então é isso. Eu tenho que agradecer pela participação aqui no STJ Notícias mais uma vez. Em seguida, duas pessoas foram condenadas por tentarem exportar cocaína para a Europa em vasos de plantas. É no próximo bloco do STJ Notícias. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Duas pessoas foram condenadas por tráfico internacional de drogas. Elas tentavam exportar cocaína para a Itália em vasos de plantas. Os ministros da quinta turma confirmaram a decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que condenou os dois acusados a 14 anos de prisão pelo crime de tráfico internacional de drogas. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, a polícia apreendeu 250 quilos de cocaína camuflados em vasos que seriam exportados para a Itália. A operação localizou ainda outros 22 quilos da droga no carro de um dos acusados. A dupla foi presa em flagrante em um porto no Rio de Janeiro. Os acusados recorreram ao STJ. O relator, ministro Ribeiro Dantas, considerou a pena correta devido às circunstâncias do delito, da natureza e da quantidade de droga aprendida. O ministro ressaltou ainda que o STJ já possui entendimento de que as causas especiais de diminuição de pena tem o objetivo de beneficiar apenas os pequenos e eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico um meio de vida. E-mail pode ser usado como prova em ação judicial de cobrança de dívida. Decisão da quarta turma. O caso do Mato Grosso do Sul veio parar no STJ depois que uma credora entrou na justiça para cobrar uma dívida e usou e-mail que havia trocado com a devedora como prova. Depois que as duas mulheres começaram a vender produtos de nutrição, uma delas assumiu uma dívida de mais de R$ 9 mil com a outra vendedora. Após tentativas de cobrança feitas por telefone sem sucesso, elas passaram a trocar e-mails. Em uma dessas conversas, a devedora reconheceu a dívida e prometeu pagá-la, mas isso não aconteceu. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul aceitou os e-mails como confissão da dívida. Mas a mulher que estava devendo recorreu ao Superior Tribunal de Justiça alegando que o documento não serviria como prova. O relator do processo na quarta turma do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que a legislação não proíbe provas eletrônicas e há como garantir que esse meio é seguro e confiável. Para o ministro, os documentos apresentados provam que existe uma dívida, a confissão da devedora e o valor devido. Por isso, negou o recurso e ressaltou que em casos como este, é preciso que o magistrado se convença que as informações são verdadeiras. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de indenização à família de um bebê que nasceu com danos irreversíveis por causa de problemas durante o parto. A família não conseguiu comprovar o atendimento médico. Os ministros da terceira turma analisaram o recurso da família que queria responsabilizar o hospital e a operadora do plano de saúde pelas sequelas causadas no bebê, que ficou com paralisia cerebral. A família alega que os danos sofridos pelo bebê foram causados por um atendimento realizado no mesmo dia do parto. O médico teria orientado a gestante a voltar para casa e mais tarde o parto foi realizado em situação emergencial. A família não apresentou provas e o hospital negou que houve esse atendimento. O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a responsabilização do hospital e da operadora de plano de saúde justamente porque a família não conseguiu comprovar a relação de causa e efeito entre o suposto atendimento e os danos sofridos pelo bebê. O relator do caso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, negou o recurso da família. Ele ressaltou que a comprovação do atendimento médico anterior ao parto era essencial para aprovar o pedido de indenização. O STJ vai realizar o seminário Refugiados e Migrantes, Responsabilidades Compartilhadas. O evento é parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. A ideia é debater temas relacionados ao tratamento nacional e internacional dispensado aos refugiados e migrantes. O seminário vai ser no dia 30 de novembro no auditório do STJ e é aberto ao público. Mais informações no site do Tribunal. Os ministros da sexta turma decidiram que um médico condenado por vender receitas de remédios controlados para emagrecer vai continuar cumprindo pena em regime semiaberto. O médico pedia a anulação do processo, a absolvição ou redução da pena. Mas o relator do caso, o ministro Sebastião Reis Júnior, destacou que em decisão monocrática ele já havia rejeitado o pedido e que os argumentos da defesa foram os mesmos e não poderiam ser analisados novamente. Na quinta turma, foi negado o pedido de habeas corpus a um empresário preso preventivamente na 30ª fase da Operação Lava Jato. Flávio Henrique de Oliveira Macedo é um dos sócios de uma construtora acusada de pagar propina a agentes públicos. O relator do recurso, o ministro Félix Fischer, ressaltou que a prisão preventiva do empresário está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública pela gravidade dos fatos supostamente praticados e para prevenir novos crimes. E os ministros da quarta turma decidiram que os hotéis devem pagar direitos autorais relativos às obras artísticas disponibilizadas aos hóspedes em TVs e rádios instalados nos quartos. Foi negado o recurso de um hotel de Santa Catarina contra a decisão que acolheu o pedido do ECAD e condenou o estabelecimento a pagar danos autorais. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você pode participar do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. Ah, e você acompanha o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e até semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto